Certo, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza, então eu vou usar aqui mesmo. Olha, isso não muda, tá pessoal? Se vocês vierem aqui em equipes, tá? Equipes, geral, tá bom? Geral. Se vocês vierem aqui em arquivos, tá? Arquivos, material de aula. Aquele mesmo esquema. Toda semana eu vou soltando as apresentações, tá? Eu vou usar como base essa apostila, tá? É uma apostila... A técnica do pessoal do Cefete, né? Agora é de Instituto Federal, né? Mas aqui vai ser o básico. Então eu posso usar algumas coisas, tirar... Mas basicamente eu vou seguir essa linha aqui da apostila, tá? Que tem os principais temas, tá bom? Então já tá lá pra vocês, tá? Tá como base, eu coloquei aqui como base, tá? Base. E hoje é a apresentação, a aula zero, tá? Então vamos lá. Então, a disciplina, né? É chamada de STAR, Sistema de Tratamento de Águas e Resíduos, certo? Aí aqui, na verdade, eu só fiz um copicola mesmo do documento, tá? Pra não ter... Pra tentar ser mais se o possível. Então, é a atribuição da disciplina, né? Quando a gente fala em realizar análises físico-químicas, são os ensaios de laboratório, tá? A gente vai testar os parâmetros da água, tá? Quando eu falo parâmetro, acho que vocês já viram... Lembra lá na aula de biologia, lá no ensino médio? O pH, o cálcio, o potássio, né? Todos os elementos que existem na água. Também tem outros biológicos, como oxigênio. A gente vai ver alguns, tá? E também tem a... Tanto da água, como do esgoto, né? Quando a gente fala em efluente, efluente é o esgoto. É a água que foi usada, de alguma forma, pelo ser humano, tá? Quando a gente fala em esgoto, dá a conotação de... Número 2. Mas, geralmente, efluente é a água que foi usada de alguma forma. Seja pra lavagem, seja industrialmente, ou em casa mesmo, a gente chamou de efluente, tá? Mas efluente e esgoto, teoricamente, são sinônimos. Eles só querem dizer a mesma coisa. Geralmente, efluente, a gente fala pra indústria, tá? Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver os ensaios. Vocês vão ter essa disciplina, né? Jarteste, tem o ensaio de alcalinidade. Tem vários ensaios que mostram os parâmetros da água, né? Então, os parâmetros podem ser físicos, químicos e biológicos, tá? Existe uma palavrinha pra isso que é chamada de liminologia, tá? Quando a gente fala análise liminológica, o que quer dizer análise liminológica? É pra testar os parâmetros químicos, biológicos e físicos da água, tá? É uma palavrinha que engloba os três termos. Físico, químico e biológico, tá? Às vezes, vocês podem encontrar aí em algum livro, alguma postiga, chamado análise liminológica, tá bom? Certo? Então, vamos lá, né? Então, aqui tem a parte de valores. Eu nem vou entrar muito aqui nessa parte. Então, como a gente sabe, né? O centro, a gente tem... A gente trabalha de uma forma um pouco diferente, né? Que é a avaliação qualitativa. Vocês já sabem as menções, né? Não é novidade pra ninguém. MB, BRI, né? Seria as notas azuis, vamos dizer assim. E o I, a nota vermelha, que é o insuficiente, tá? Então, aqui mostra as competências. Eu também não vou entrar muito em detalhes, não. Eu vou entrar uma parte mais de conteúdo, né? Que pra gente é a base tecnológica, né? No centro, o conteúdo, o assunto é a base tecnológica, tá? Então, aqui a gente tá falando. O que a gente vai aprender, né? A gente vai aprender aqui. Todo o histórico do consumo, de produção de água e resíduo, né? Como que era antigamente? Como que a água era servida, né? Sempre existiu água pra todo mundo, né? Sempre foi essa maravilha que é hoje. Quer dizer, maravilha que eu digo. Sempre foi assim. Nunca teve problema de falta d'água. Sempre o resíduo sódio sempre foi tratado. Nunca existiu lixão, né? Então, a gente vai ver que isso foi... É um processo que até hoje tem muito problema. Mas a gente vai ver que antigamente era muito pior, tá? Era muito pior. Era mais, assim, como posso dizer. Antigamente era mais mascarado por dois motivos. Primeiro que antigamente, há 50 anos atrás, a população era bem menor do que é hoje, né? E segundo, também, o segundo motivo é que naquela época, como ele existia pouca pessoa, tinha mais espaço. Então, vamos dizer assim que o resíduo, o lixo, ele se diluía, se distribuía de forma melhor no espaço. As pessoas não conseguiam ver tão bem o lixo. Hoje não. Hoje o centro está cada vez mais apertado, as pessoas estão indo cada vez mais para as periferias. Então, o lixo, ele fica escancarado, ele fica evidente, né? Porque está tudo impermeabilizado, está tudo asfaltado, tá? E também outra questão é que antigamente, até a década de 70, esse aspecto ambiental, esse cuidado com o meio ambiente não existia. Era uma coisa, assim, bem... Como posso dizer? Bichão de fabricamento. Vamos produzir, 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 produzir. E o meio ambiente é uma mãe que sempre está tudo para a gente, é tudo em recurso infinito, nunca vai faltar nada, né? Deixa para depois a questão da poluição. Então, aí a gente vê que, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais exigente as empresas, o governo... Por exemplo, cada vez mais o governo, ele cobra dos carros para emitir menos poluente do escapamento dos veículos, Então, cada vez mais tem que emitir menos as carbônicas. Então, as empresas já são obrigadas a fazer... Quem trabalha com madeira, com corte de madeira, tem que fazer reflorestamento, replantar. Quem tem propriedade rural, tem que ter a reserva legal, que é 20% da sua área, tem que deixar intacta, não pode mexer. Então, cada vez mais a gente tem esse cuidado com o meio ambiente, né? A gente vai ver também as formas, tudo sobre aterro sanitário, como dimensionar um aterro, vou mostrar para vocês um projeto de aterro, como que é uma planta de um projeto, né? Como que funciona a construção dele, né? A gente vai ver que são camadas, você vai aterrando... O aterro sanitário, na verdade, ele é um buracão, vamos dizer assim. E aí vai chegando o resíduo, o lixo, aí vai passando o trator em cima, né? O maquinário e vai compactando. E aí vai subindo esse nível, né? Do buraco. Chega uma hora que ele vai ficar nivelado, e aí você transforma aquele... Acaba o volume do aterro, não tem mais para onde armazenar o resíduo, e aí ele se transforma em um parque, ou ele fica como... Refloresta ali como um bosque, sei lá. E aí você tem que escavar em outro lugar para construir um aterro, tá? A gente vai ver também a parte da legislação, as normas, né? Então a gente vai ver que tem muita NBR referente à preservação ambiental, sobre áreas de preservação permanente, unidades de conservação, reservas legais, né? E também tem muitas normas do CONAMI, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem muita norma referente tanto à parte ambiental como também à parte de conservação da água, contra a poluição hídrica, tá bom? A gente vai ver a parte de reciclagem, né? O sistema lá, 3Rs, né? Reduzir, reusar, reutilizar. A logística, de como funciona uma coleta seletiva, a gente que isso não é novidade para ninguém, né? Uso racional da água, né? Tanto do ponto de vista do que o consumidor deve fazer, mas também do ponto de vista da companhia, né? É não ser aí o pessoal que é muito novinho, ainda está estudando no ensino, mas talvez não se lembre. Mas em 2014, em 2015, a gente teve um problema sério aqui de falta de água aqui no estado de São Paulo, né? Porque estava chovendo um pouco. Não sei se alguém lembra, né? Das notícias, né? Bananciais da Sabesp estão com nível crítico. Volume maior. Eu lembro. Você lembra, né, Cé? Então, 2014, 2015, né? Foi um período crítico, né? Faltou água. Então, assim, a Sabesp teve que ter muito jogo de cintura para poder se adequar. Para a gente que era funcionário, também foi um desafio. O pessoal que também é consumidor, né? Também é um problema. Porque o hospital, o presídio, não pode ficar sem água, né? A gente tinha que abastecer de uma forma contínua. Então, assim, como é que você vai abastecer um local que tem que ter água direta e os outros não, né? É meio que fica assim, uma forma meio assim, é, está sendo injusto, né? Como é que você vai fornecer água para um hospital, sendo que por essa água você abastece as outras casas? Como é que você vai direcionar a água só para o hospital? Como é que você vai direcionar a água só para o PS, para o pronto-socorro, né? Então, caminhão-pipa, assim, fornecimento de água mineral em galã em milhares de toneladas. Então, foi complicado, né? Esse período. Então, a gente vai falar um pouco sobre a crisínica também, tá? Deixa eu voltar aqui. Uso racional da água, também o racionamento, né? Uma coisa que eu vou falar também para vocês é sobre o sistema de abastecimento. Como que a água chega para a gente, né? Ela simplesmente a gente retira do boço, retira de uma nascente e ela já está pronta para beber? Não. A gente vai ver que existe um negócio chamado padrão de potabilidade. A água tem que ser potável para a gente beber. Então, tem todo um tratamento químico que chega até a nossa casa para a gente poder usar a água, né? Água de reuso, né? O que é água de reuso? É a água que a gente chama das águas cinzas. São as águas somente de chuva, né? Que são usadas para lavagem, para limpeza, né? E não é para consumo humano, tá? Sistema simplificado de reciclagem, né? Aterro sanitário, como eu já falei, né? Como a gente vai projetar como que funciona um aterro. Novamente, as leis sobre uso de resíduos, tanto para água como para resíduos, tá? Água potável, como eu já falei, o tratamento químico, tá? Aqui é a parte de esgoto, né? Lembra? Efluentes, né? Referente a esgoto, né? O que é... A água é quando chega e esgoto é quando sai, né? Então, a água chega e o esgoto sai. Então, aqui é tratamento de fluente. Aí, a gente vai ter aqui algumas normas sobre a qualidade da água. Eu vou frisar muito isso, tá? A gente tem um... Eu vou falar um... Inclusive, foi até o trabalho da minha dissertação, que é sobre qualidade da água, né? É o IKEA. A gente vai ver que é o... O IKEA. O que é o IKEA? É o índice de qualidade da água. Ele é um índice que ele tem nove parâmetros dentro dele, que a média... Não é bem a média, né? Mas o cálculo desses nove índices vão dar o IKEA, né? O IKEA pode ser de... Ele vai de zero a cem e zero, péssimo, água péssima, sem uma água de qualidade excelente, né? A gente vai ver sobre o IKEA também, sobre os parâmetros, tá? Outra coisa interessante também, né? As formas de tratamento de esgoto, a gente vai ver que existem várias formas de tratamento de esgoto, primário, secundário, terciário, né? Quanto maior a carga poluente, mais rígido, mais fino, tem que ser o tratamento de esgoto, tá bom? Também podemos falar um pouco sobre poços, sobre captação de águas subterrâneas, né? Que geralmente as nossas águas são adaptadas de barragens, né? Na represas ou nascentes, né? Ou seja, água superficial. Quando eu falo água superficial, aquilo que a gente vê, rio, córrego, riacho, lagoa, represa, né? Águas superficiais. Só que existem também as águas subterrâneas, né? Que são os lençóis freáticos, os aquíferos. A gente também pode falar um pouco disso, tá bom? E aqui, por fim, né? Como eu já falei, o critério de avaliação, também não é novidade pra ninguém. A gente vai... Tem que ser quatro avaliações. Duas vai ser um seminário e um relatório. E as outras duas, prova de múltipla escolha. Vocês já sabem como é que eu trabalho, então não tem... Isso aqui não é novidade pra ninguém, tá bom? Como sempre, né? As minhas aulinhas lá, eu sempre coloco no YouTube pra vocês, pra ficar disponível lá pra vocês consultarem depois, tá? A gente vai ter duas apostilas, como eu mostrei pra vocês. Essa daqui de tratamento de resíduos efluentes, né? Que é essa apostila aqui. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Essa aqui vocês conseguem de forma gratuita na internet. Tá? Já tá aqui, tá bom? As minhas apresentações vão ser em cima disso. E complementando com a minha experiência, né? O que eu achar de interessante aí fora, tá? Então, a apostila tá aqui. E também tem essa... 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 Esse livro... Essa... Calma aí, a apostila tá aqui de novo. Esse livro aqui, que também é um livro muito interessante, tá? Eu vou recomendar pra vocês. Não é obrigado a comprar, tá? Opcional, tá bom? Esse livro aqui, ó. Tratamento de águas efluentes, que é o fundamento de saneamento básico, tá? Então... Deixa eu entrar aqui... Só um momentinho só. Deixa eu só... Deixa eu entrar no Google aqui. Então, aqui, pessoal, ó. Entrei no Google aqui, ó. Vou pegar esse livro aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Ó. É esse livro aqui, tá? Ó. Esse livrinho aqui, que eu acho legal porque ele é direcionado pra nível técnico, tá? É chamado Série Eixos. E aí tem vários cursos. Tem educações, meio ambiente, administração. E aí eu achei bem legal porque tem aqui esse livro que ele só fala sobre... Esse livro aqui, ele só vai falar sobre... Sobre água, né? Sobre líquido. Mas também tem esse livro que fala sobre resíduos sólidos. Tá? Esses dois. Resíduos sólidos e o tratamento de águas efluentes, tá bom? Beleza? Então, deixa eu fazer só uma pausa aqui. Alguma dúvida pra perguntar? Alguma... Alguma pergunta? Querem fazer? César, Mariana, Beatriz, vocês querem perguntar alguma coisa? João, o João perguntava bastante também. Então, professor, o senhor pode repetir o que você falou? Eu não parei de escutar depois que você começou a falar da apostila, que eu fui jantar. Ah, então. Como eu falei, né? Eu falei da avaliação, não sei se você já ouviu. Que é a parte da... São quatro avaliações. Duas vão ser a provinha, né? De múltipla escolha. E aí eu tô pensando em fazer um relatório. Vocês fazem um relatório. E depois um seminário, tá? O seminário eu tô pensando em fazer de uma forma diferente. Ensinar vocês a usarem o... A gente podia usar o Word. Na aula passada a gente não usou. A gente já tava pensando em, sei lá, a gente pegar um tema. Por exemplo, um grupo vai falar, por exemplo, sobre nascença. Então, eu queria que vocês fizessem um mapa pra mim mostrando. Eu vou fornecer, claro, né? O local das nascentes. E aí vocês iam mostrar um mapinha pra mim com vários pontinhos. Cada pontinha é uma nascente. E explicar se aquela nascente... Pra que serve aquela nascente. Outro grupo poderia falar, por exemplo, sobre... Sobre, sei lá. Aterros sanitários. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, quantos aterros tem? Aí você teria que pesquisar o endereço e colocar no mapa lá o pontinho dos aterros, né? Outro grupo pode fazer, por exemplo, sobre rios, né? Eu posso fornecer pro grupo as linhas que representam os rios. E aí os grupos... O grupo poderia ficar encarregado, por exemplo, de fazer um mapa mostrando o nome dos rios, né? Aqui é o rio Pinheiros, o rio Tietê, o rio... né? Os principais rios em São Paulo. Então, eu pensaria em fazer alguma forma nessa linha. O relatório também pode ser em forma de seminário. Talvez a gente pode conversar sobre isso. E as aulas, né? Como eu falei, vai ser baseada nessa apostila aqui do... Que é a base. Que é... Técnico em Agro e Indústria. Embora o curso seja pra agronegócios, né? Mas, na verdade, eu achei bem interessante essa... Como foi escrito a apostila, tá? Tá bom? Bem, pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês. Se vocês têm alguma pergunta pra fazer, tranquilo. Deixar o espaço aí pra vocês perguntarem alguma coisa. Aí amanhã, né? Amanhã a nossa aula, terça-feira, a gente começa... A gente senta o pau mesmo. Começa a disciplina, tá? Hoje é mais só apresentação, tá? Beleza? Tudo tranquilo? Então, eu vou fazer a... Baixar aqui a... Isso, tá? Se vocês têm alguma pergunta, tranquilo. Eu vou fazer aqui a... Baixar a lista de presença. Tá bom? Então, fico feliz pra vocês de novo, né? A gente... Hoje eu tenho a oportunidade de dar aula pra vocês sem mais passada. Turminha bacana aí, tá? Se vocês precisarem de mim pra alguma coisa, tá? A gente tá aí, beleza? Beleza? Então, tá aqui. Já baixei a presença. Tranquilo. Então, a gente se vê amanhã, tá bom? A gente se vê amanhã, nove horas, tá? E a gente continua amanhã, então. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então, é isso, tá? Eu vou me despedir. Eu vou ficar aqui online até as dez e meia. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, hein? Vocês podem me perguntar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um abraço. Bom descanso pra vocês. Até amanhã. Tá? Valeu, professor. Falou, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.